Eu não acredito, eu tô sentindo Um amor que eu nunca imaginei O corpo dela se diluindo Remédios estranhos que eu sempre odiei Accelere, accelerate, eu acelerei Me desculpa bem, se eu acelerei demais nessa relação Só tenho uma via então vou na derrubar Accelere, accelerate, eu acelerei Nessa highway Pop pills you know I hate Pop pills you know I hate Accelere, não faz scores Não é na minha face que eu tenho scores Ela é de retorno e eu sou de Morris Ela quer fazer um flex, sabe que eu tenho scores Se eu rodei você na cabeça Porque você não ligue depois que eu saque do nada Se eu copiei a coroa na sua cabeça Você é minha filha, minha bebida, minha namorada Não tem romance que não vai ter um bom fim Se eu sou do oeste eu sou que ele, será que você é minha king? Será que você é minha king? Mina, por que você tá me olhando assim? Mina, por que você me julga tanto assim? Você tá me lembrando a outra e ela só queria vir Você parece mim, tipo, que você é minha king? Eu pareço um herói daqueles filmes ruim Accelere, accelerate, eu acelerei Me desculpa bem, se eu acelerei demais nessa relação Só tenho uma via então vou na derrubar Accelere, accelerate, accelerate, eu acelerei nessa highway You're popping pills, you know I hate You're popping pills, you know I hate Eu and I hate